Descubra um novo mundo que se abre aos seus olhos. Novas tecnologias, novas formas de entender e interferir no mundo em que vivemos. Conhecimentos que vão além da teoria. Descubra a engenharia no Centro Universitário Franciscano. Quatro diferentes cursos, grandes possibilidades profissionais e a certeza da melhor formação. Soluções eficientes, desenvolvimento sustentável. Esta é a Engenharia Ambiental e Sanitária. O curso prepara o aluno para desenvolver e criar novas tecnologias com o objetivo de preservar a qualidade da água, do ar e do solo. Respeitando os limites dos recursos naturais, este profissional busca soluções para os problemas ambientais causados pelo gerenciamento inadequado das atividades industriais, rurais, dos sistemas de água e esgoto e descartes de resíduos. Problemas causados pela ação do homem. Estou há oito meses formado para a Unifra, Engenharia Ambiental. Sou natural em uma cidade pequena, na 4ª Colônia, e eu sempre tive um objetivo que era melhorar um dia as condições dentro da agricultura. O mercado de trabalho tem crescido bastante ultimamente, como sendo uma das profissões mais promissoras do futuro. Resolver problemas, procurar soluções. É responsável por reduzir os impactos ambientais causados pela atividade da empresa. Engenharia biomédica. É a engenharia aplicada à saúde. Com grandes possibilidades no mercado de trabalho, o engenheiro biomédico trabalha na criação e manutenção de equipamentos médicos e odontológicos, como próteses e outros aparelhos de locomoção, além de desenvolver softwares para diagnóstico e terapias. O engenheiro biomédico atua em hospitais, clínicas, centros de saúde e laboratório. Tem um papel fundamental na descoberta, avaliação e especificação de novos materiais e instrumentos para otimizar o trabalho dos profissionais da saúde. O que eu vejo nesse momento é que o Centro Universitário Franciscano, a Unifra, ele tem uma grande oportunidade ao incorporar a engenharia biomédica na sua grade de ensino superior, de estar se adequando às necessidades de mercado, de estar sintonizado com demandas, seja do serviço público, seja do serviço privado, seja das empresas, seja das instituições de saúde, como os hospitais. A iniciativa da Unifra nesse sentido é fundamental. Não há limite de atuação do engenheiro biomédico. Engenharia de materiais O trabalho do engenheiro de materiais está por toda parte, pois é ele que cria e pesquisa materiais como resinas, plásticos, cerâmicas e ligas metálicas encontrados em diferentes produtos. A cada dia surgem novas indústrias que utilizam os produtos e subprodutos para criar novos compostos, sendo o engenheiro de materiais um de seus principais profissionais, Podendo atuar na gestão, supervisão e orientação técnica de projetos e processos de produção, transformação e uso de materiais. Além disso, pode atuar na área da nanociência, em que estuda e cria matéria-prima em escalas microscópicas, em que sensíveis mudanças na estrutura da matéria a nível nanométrico acarretam grandes mudanças em suas propriedades químicas, físicas e mecânicas, Levando ao desenvolvimento de novos materiais com propriedades nunca antes alcançadas. Eu vejo que o curso de engenharia de materiais é uma inovação para Santa Maria, região, onde os alunos podem estudar em um curso noturno, com ampla aplicação no mercado do trabalho. O futuro do profissional de engenharia é bastante amplo, porque tem demandas em todas as áreas, desde a área agrícola, até a área de transformação de aço, a área naval. Quando se fala em tecnologia, o engenheiro tem um papel fundamental. Presente em todo o processo industrial, a engenharia química tem um vasto mercado de trabalho. O engenheiro químico pode desempenhar seu trabalho em qualquer área do processo industrial, desde a criação da matéria-prima até a gestão do produto final. Qualquer indústria pode ser campo de atuação para este profissional, como na exploração e refino de petróleo, na produção de papel, em indústrias farmacêuticas, de cosméticos e de eletroeletrônicos. Um curso dinâmico, interdisciplinar e que oferece ótimas oportunidades para o aluno depois de formado. O mercado de trabalho hoje precisa de muito engenheiro químico. Independente da situação da indústria no Brasil, a gente precisa de engenheiros químicos na área acadêmica, nós precisamos de engenheiros químicos na indústria. Nós temos toda uma formação de análise de materiais e os processos para formar esses materiais. A Unifra agora é um curso novo, é uma universidade que tem um poder enorme. Vai ter um investimento muito grande em laboratórios, que é algo que facilita um monte para o estudante. Tanto descobrir com pesquisa o que ele se interessa mais, mas como possibilidades de aprender todas as tecnologias que estão sendo passadas na parte teórica. O mundo pede inovação e novas soluções. Prepare-se para o futuro de infinitas possibilidades. Faça engenharia no Centro Universitário Franciscano. Faça engenharia no Centro Universitário Fora addicted. Faça engenharia no Centro Universitário Chrono Aliment markete. Obrigado.